Música Estamos de volta com o nosso programa E agora vamos falar sobre uma reza Que acontece há mais de 100 anos Na fazenda Canto de Areia No município de Araguatins No Tocantins Com imagens de Maurício de Souza Confira aí A reza começou a ser realizada pela avó da tia Sebastiana Ou seja, há mais de 100 anos E a tradição também Tirar o terço Na véspera da reza Isto é, na noite do dia 19 de janeiro Com a participação de adultos e crianças No dia 20 de janeiro Dia de São Sebastião Mal amanhece o dia A movimentação na sede da fazenda Já é grande Com muita gente envolvida Nos preparativos da reza Tirar o leite É obrigação diária na fazenda E o que não é consumido Pelos moradores e convidados É vendido para o laticínio Tem gente que corta a lenha Tem gente que já está com as panelas do fogão A lenha E um café com leite Com bolos Mangulão E cacete Típicos da região É servido aos convidados E algumas pessoas Chegam uns dias antes da reza Já que chega aqui há muito tempo É o caso aqui Do Manu Que é o Manu Pimentel Professor aposentado Gênero de a Sebastiana Casado com a minha prima Deusanira Manu Há quanto tempo você vem aqui a reza? Há uns 46 anos A origem é que A família sempre era Acometida por uma doença E então resolveram fazer essa promessa Para ver se parava Com esse tipo de doença E realmente parou E aí ela morreu E ficou com a minha sogra Dona Sebastiana Todos os dias 20 de janeiro A família se reúne Em todos os cantos do país Para festejar essa festa Inclusive Comemorar também o aniversário dela E aí é aquela satisfação Que se renova É os parentes que se conversam É a amizade que cresce Então essa é a real finalidade Dessa festa Muito boa Muito simples Mas muito significativa para a família Inclusive o Manu Veio de Tocantinópolis No Tocantins E o Josa foi o responsável Mais uma vez aqui Para a preparação do berurubu Josa Como é que prepara o berurubu? É Trata da cabeça Limpa bem Bota Bastante tempero E depois abafa No fogo no chão Cheio de brasa E pega e joga Folha de banana em cima E aí joga terra em cima E lasca fogo A noite toda A noite toda Esse aqui mesmo Esse é meio cru Porque O fogo A brasa embaixo Apagou logo Mas em cima Mas em cima de fogo Toda vez Toda reza tem um berurubu É Eu costumo fazer Porque eu não gosto De ficar com a cabeça Cozinhada de caldo Gosto de abafada no chão Bota o chambari É Bota o chambari também E aí Tem gente que gosta Enterrada no chão Só na folha de banana Que é de comer de índio Eu não gosto de comer de índio Eu gosto de comer Porque tem caldo A carne pra mim O bom é A carne não é Só o caldo E aí Eu hoje Eu quase não fazia ontem Mas o Evaldo pegou E foi Arruma um serviço meu Aí eu Ia fazer Mas os caras aqui Não queriam mexer Nem danado Mas é assim mesmo Deixa que raro Enquanto isso Homens e mulheres Ajudam nos preparativos Da reza Todo ano Quando eu venho aqui A fazenda Canto de Areia Fazer esta reportagem Sobre a reza São Sebastião Eu venho até aqui Este local Aqui ficava A casa da minha avó Ela morreu em 1980 Minha avó Guilhermina Conforme você vê a foto aí Durante muito tempo Ela ficou a tapera da casa Era justamente nesta área Ali o curral Meu avô morreu em 1965 E minha avó Como eu disse em 1980 E ela ficava aqui Sozinha Na outra casa Ali onde tem a reza Morava meu tio Que era o filho dela Tio Dico Piaçava E ela ficava aqui Aqui tinha a casa Logo ali embaixo Um terreno Como está ali E ela Com a alfanje Cuidando dos pés De café E outras plantações Então realmente É um momento de emoção Porque aqui Eu lembro Da minha infância Aqui neste mesmo local Onde está aqui O Sebastião E o João Vito Brincando aqui Com um curral moderno Eu relembro bem Quando eu era criança Neste mesmo local aqui Eu brincava com isto aqui Jatobá E realmente Um curralzinho de madeira Feito aqui Bem simples Nesta terreira aqui da casa Isto aqui Que dá aqui No sertão Jatobá Como se fosse Uma vaca Ou como se fosse Um boi Então realmente É um momento de emoção Relembrar Da minha infância Aqui no Canto de Areia E eu fiquei incumbido De ir buscar O rezador Arthur Ele mora Com a esposa Domingas Em uma chácara De cinco hectares A seis quilômetros Da fazenda Canto de Areia Seu Arthur Nasceu Mesmo no município De Araguatins Há cinquenta anos Em sua chácara Ele planta Coco Mamão Milho Banana E mandioca Entre outras frutas Pois é Nós chegamos aqui Encontramos o Arthur Rezador Que mora aqui na chácara Nova Esperança Com o Dona Domingas Há mais de sete anos Trabalhando aqui Cuidando dos peixes Você está criando que peixe é? É tambaqui A gente cria tambaqui Cria um pouco de surubim Aí cria também galinha Porco Faz prantio de mandioca Prantio de banana Laranja Tem um sítiozinho Bacana aqui Gosta de morar na roça? Gosta de morar na roça E sou da roça mesmo Nasci para a cidade não Sou da roça mesmo Gosto da roça Meu prazer é morar na roça Fazer prantio e criação Todo dia 20 de janeiro Separa aqui as suas atribuições E vai para a reta É sempre Todo ano Graças a Deus Sempre deu a oportunidade São Sebastião Sempre me ajuda Dá força E todo ano Eu estou no jeito De ir para a reza Lá na Dona Sebastiana Há muito tempo Que a gente sempre Festeja junto com ela E a gente fica muito satisfeito E agradecido Porque ela nunca esqueceu da gente Sempre tem aquele convite Para a gente E a gente já Sempre tem Todo ano Você me falou Que está com 50 anos de idade Com quantos anos Você começou a ser rezador? Mais ou menos Eu tinha uns 15 anos Por aí já comecei a rezar Tirar texto Já ajudando Uma tia minha Que era rezadeira Já comecei ajudando ela E daí para cá Todo tempo Todo tempo eu rezo Para mim tanto faz ser Os feriados como São Sebastião São Tontões Santa Luzia São Lázaro Divino Espírito Santo Santíssima Trindade Todo ano eu estou rezando Todo ano Nesses feriados Eu estou rezando Você que não gosta Já vem de família? Já vem de família Sempre é meu Pessoal meu Todo era rezador Enquanto eu conversava Com o rezador Arthur Há uma represa Sua esposa e as filhas Se arrumavam para a reza Dona Domingas A senhora gosta do dia a dia Do seu esposo Também nas rezas? Gosto sim Há muito tempo que ele reza Há muito tempo E a senhora gosta de rezar Junto com ele Ou deixa ele só Rezando sozinho as rezas? Aqui e acolá A gente acompanha Mas sempre ele reza Mais do que a gente É Aí acaba animando As rezas do município Isso Acaba animando Agora aqui está A ordineide Tudo bem e você? Estou preparando aí para a reza? É sim Mais tarde a gente está indo lá É sim Está morando aqui agora com eles? Isso Moro com ele Eu e minha filha O nome da sua filha? Lohane Beatriz Tudo bem Lohane? Tudo Gosta de reza também? Aham E aqui está Odisleide Odisleide E aí tudo bem? Tudo e você? Está se preparando aí para a reza? Sim Gosta de reza também? Gosto Bastante E o seu pai sendo o rezador principal Da reação Sebastião Como é que você se sente? Ah é maravilhosamente bom Super bom O pessoal está se preparando Agora nós vamos acompanhar ali O seu Arthur Que ele está se arrumando aqui Para ir para a reza Cadê o seu Arthur? Ô seu Arthur Já está quase no jeito aí? Quase no jeito Estou vestindo aqui na camisa Opa Vem aqui Aí botou a camisa aí É Agora Ali o seu estava mexendo com os peixes Agora aqui já está se arrumando Já está no jeito de ir para a reza No jeito de ir para a reza Graças a Deus né Já nós vamos lá Daqui a pouco vai rezar Daqui a pouco estamos rezando Todo mundo juntinho Se Deus quiser né Agora o seu Arthur já está no jeito Nós vamos De volta agora Para a fazenda Cante de Areia Para acompanhar a reza Daqui a pouco No outro bloco Você vai ver os detalhes Da reza São Sebastião Na fazenda Cante de Areia Aguarde Música 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 Música